Me dê motivos pra olhar pra trás Eu tive tantos pra te esquecer Você não teve amor Mas eu confesso que foi bom demais Te ver ligar e não te atender Você quem me ensinou Eu te avisei Eu já não sei se você lembra mais Eu fiz de tudo pra você me ver Pra não te esquecer E tudo que eu fiz ficou pra trás Como se nada fosse te prender A vida te ensinou Eu te avisei Eu vou achar Alguém melhor do que você Eu vou achar Alguém melhor do que Eu te avisei 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 Eu te avisei, eu te avisei Eu te avisei